A sensação de insegurança volta a preocupar as autoridades e também a população. A gente torce para que sejam casos isolados, mas as investigações estão em andamento e o Bom Dia Santa Catarina segue de olho em tudo. Na tarde de ontem, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, emitiu uma nota com sugestões para melhorar as condições do sistema carcerário em Santa Catarina. Reclamação contida naqueles DVDs entregues ao motorista do ônibus que foi incendiado na grande Florianópolis. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Gabriela Machado, que tem outras informações sobre o assunto. Gabriela, quando essa lista de sugestões deve ser entregue ao governo? Muito bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Olha, na verdade, a OAB de Santa Catarina não pretende entregar essas sugestões oficialmente ao governo do Estado. Na verdade, foi uma nota oficial, uma forma de se manifestar sobre esse assunto. E entre essas medidas estão penas alternativas para crimes sem violência, punição da tortura contra os presos, melhoria no salário dos agentes prisionais e também a construção de novos presídios. Eu converso agora com o Leonardo Perema, que é conselheiro estadual da OAB de Santa Catarina. Leonardo, bom dia. Entre essas medidas, o que é a prioridade hoje para a OAB? Bom dia a todos. Bom, prioridade para a OAB é a construção imediata de novos presídios, por conta que nós temos um déficit atualmente de 6 mil vagas no sistema prisional. Fora isso, temos que também melhorar os salários, mais infraestrutura, melhores condições de trabalho para os agentes penitenciários e, em contrapartida, punir exemplarmente aqueles casos de tortura, aqueles casos de maus-tratos com os presos. Também acredito que é preciso nós estimularmos a aplicação de penas alternativas e reservar a cadeia exatamente para aqueles crimes que realmente merecem cadeia. Ou seja, crimes violentos, como um latrocínio, tráfico de drogas e não crimes de menor potencial ofensivo. É muito importante também aumentarmos a parceria público-privada para fazermos o gerenciamento coletivo da parceria privada com o poder público nos presídios, a fim de que isso tenha se mostrado muito vantajoso, tanto em Itajaí quanto em Joinville, porque tem proporcionado excelentes condições para os presos cumprirem sua pena e também uma grande taxa de reinserção social desses presos na sociedade. Agora, a OAB também pretende elaborar um estudo mais consolidado, com números, com relação ao sistema prisional catarinense. Para quando é esse estudo? Bom, a OAB já começou a entrar em contato com os presidentes das subseções, todo o Estado de Santa Catarina, para nós traçarmos aí um panorama sobre o sistema carcerário catarinense. Isso demanda algum tempo, óbvio, nós temos que ouvir todos os representantes de todas as comarcas do Estado, mas estamos agilizando isso junto à nossa Comissão de Assuntos Prisionais e pretendemos, dentro de breve, assim que estiver pronto, entregar isso ao Governo do Estado de Santa Catarina para uma forma de colaborar com esse problema que vem assolando a população catarinense. Agora, a gente sabe que essas medidas já foram sugeridas, enfim, aí por autoridades, especialistas no sistema carcerário aqui do Estado. De que forma a OAB pretende cobrar isso de uma forma mais incisiva do Governo do Estado? Bom, é preciso vontade política dos governantes. Muitas vezes, para você tratar de problemas ligados ao sistema carcerário, é você ter que tomar medidas impopulares. Ninguém quer uma cadeia, ninguém quer um presídio do lado da sua casa. O governante, então, tem que ter coragem e tem que ter vontade política de, muitas vezes, tratar desse tema que é tão controvertido e é tão antipático para a população. Agora, a gente sabe também, Leonardo, que existe o outro lado. Enfim, advogados que se aproveitam desse poder de visita para facilitar algumas ações criminosas. A OAB também está atenta a isso? Com certeza. Toda vez que a OAB é informada sobre desvios éticos de conduta de colegas advogados, a OAB tem tratado com rigor essa questão. Já houve casos de exclusão na própria OAB. E com relação aos últimos acontecimentos que houveram em janeiro desse ano, a OAB já requisitou, já está de posse de cópia dos processos que envolvem esses advogados. E tudo isso está sendo encaminhado ao nosso Tribunal de Ética e Disciplina, exatamente para apurar se houve algum desvio de conduta, alguma infração disciplinar desses colegas advogados no exercício da sua profissão. São os colegas envolvidos com os atentados. Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada. Eu conversei, então, com o Leonardo Pereira, que é conselheiro estadual da OAB de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Gabriela. Essa fiscalização da atuação dos advogados é fundamental, né? A gente espera a ética deles, assim como a gente espera de qualquer profissional que atue na sua área, né? Muito obrigada. E um dos pontos sugeridos pela OAB é a valorização de quem trabalha nos presídios. E os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram ontem, em sessão extraordinária, a gratificação nos salários dos agentes penitenciários do Estado. A medida faz parte do acordo feito entre governo e servidores que pôs fim à greve da categoria no fim do mês de abril deste ano. Pela proposta, será concedido um adicional de 100% para os servidores lotados nas colônias penais agrícolas, unidades prisionais avançadas, penitenciárias, presídios, unidades de atendimento socioeducativo, casas de albergado e hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, todos mantidos pelo Estado. A gratificação será dividida em cinco parcelas. A primeira deve ser paga já no salário de maio. As demais, em novembro de 2013, maio e novembro de 2014 e maio de 2015.